Eu acho que o Papai Noel quer que eu passe o Natal solteiro Só um presente é muito pouco, eu fui bozinho o ano inteiro Até depois do carnaval meu copo ainda vai dar cheio Eu acho que o Papai Noel quer que eu passe o Natal solteiro Andei na linha, agora eu vou ter que virar o Pivete Lombadão Hoje tem baile, ela quer me parar em casa Mas me namora e já fala que eu não presto Se algum dia você quiser me prender, eu juro Garota, eu vou pagar meu próprio sequestro Seu roada de Natal, todo mundo vai Olha nós de novo aqui, aonde tem que estar Foi só um lance, então não me chama de ouvido Coraçãozinho, a golpista já tá errada Nós batimos e tentei, eu juro que eu tentei Mas eu acho que eu vejo meu sobrepoder Eu nunca vou casar com você, não Eu acho que o Papai Noel quer que eu passe o Natal solteiro Até depois do carnaval meu copo ainda vai dar cheio Eu acho que o Papai Noel quer que eu passe o Natal solteiro Andando ali, agora eu vou ter que ativar Amor do malvadão Desculpa, parece que eu tô no índice Eu sei que eu errei, eu fui molhado Desculpa, eu tive um olho maior que a barriga Eu tô vivendo essa vida do tempo Eu ainda não fiz o meu jolê que eu quero Uma conta bancária, uma data de zero Coisas que eu vou lembrar quando eu for só um velho História pra contar, mas sem me apegar Tentei, eu juro que eu tentei Mas eu acho que eu perdi meu sobrepoder Eu nunca vou casar com você, não Eu acho que o Papai Noel quer que eu passe o Natal solteiro Só um presente é muito pouco Eu fui bonzinho o ano inteiro Até depois do carnaval meu papai ainda vai tá cheio Eu achei que o Papai Noel quer que eu passe o Natal solteiro Andando ali, agora eu vou ter que ativar O Papai Noel quer que eu passe o Natal solteiro O Papai Noel quer que eu passe o Natal solteiro O Papai Noel quer que eu passe o Natal autosseiro O Papai Noel quer que eu passe o Natal solteiro Eu posso arrumos ali, eu quero que eu passe